Música Governo se propõe para o candidato comissário FONCAC e atinanõim. Vice-Ministro do Assunto Parlamentar, aderitúgo até eten. Há hoje semana ouim, Governo leia tempo atu propõe para o candidato comissário FONCAC tamase foca ba debate orsamentu jaral-estadu tinang riuroronu resinghaat. Lune, Governo leiausin kontrokonselo-ministro se desidihikas figura FONRUMA ia tinangguin kodisukmete ba Parlamentu Nasonal. Figurane embarak da maiz. Oke, timur wambarak, kita ukungang maiz de 20 ano, di teman, subsente, persidiret konfiansa, persidiret decisión politikida, konfiansa hos 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 politik, para figuran embarak da Itahili, ni asinti ira, ira competencia para talau, a organização e de importante apetes, ovo a governa, princípio itaniamba, transparência, ovo a governação niña. E situação niña, ma kita preveyi a lei, a comissão anticorrupção niña, preveyi da requisitos niña be. To agora, les estoura ULUC, les estoura Itanemos, la conseghe retanconsensos, deputados, 65 pessoas, 65 deputados. Bancada iha lima, para atuarei questao niña, questao niña que é assunto nacional, o governo foi para deputados, ser opção, bem, mané, en rua. Ame espera que até o governo, o parlamento, bele, compreende a situação, bela, se concorren entre senero, e da agenda te va para a halvotação, mas, no fin, lavela na fatin, o governo tem que votar niña, obrigação niña, tamba, o parlamento, lavela adián, aloandamento, tiba, lista, timuruan, na en rua, neve, que nono governo apresenta, vc, tal, atenta, ambarazão, seda, mas, governo, observa, a dia, catac, iha, tem, pruma, a missa, retira, fale, per depois, ralo, descizão. Antes, né, governo da CIA propongou na candidato comissario, kak, na en rua, anessan sergi ornai, norui, peraíra dos santos, maibeto, agora, o parlamento nacional, sedau, cuvote, descizão, ruma, tamba, bancada, oposição, no bancada, apoio, governo, sedau, cuvote, consenso, rohimadia, bem-vindos, menes, ZMN.